Olá, tudo bem? Estou aqui com a equipe da revista BH News, pessoal que hoje bombou no programa, tive a oportunidade de dividir com eles esse tempo histórico de uma hora, foi um prazer, agradeço a Raquel, Thiago, o nosso DJ Top, Valesca, minha colega fonoaudióloga e Bela Muce, tá bom pessoal? Um abraço e até a próxima! Valeu!